Vamos correr. Vamos correr. Vamos correr. Vamos correr. Jogando? É isso aí. Passa. Ae, Al. É isso aí que a gente espera. Vamos, vamos, vamos. Pega aí, pô. Ae, Al. Ae, Al. Ae. 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 . 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?